Eu falo, Matheus, que esse DVD do Tales, assim, particularmente como músico, tá? Eu não curto muito o som da mixagem. Mas é um DVD que tem muita unção. Tem muita presença de Deus. Porque tava todos no mesmo, no mesmo foco, na mesma visão. Todos da banda, dos quatro músicos, como do Tales também. A gente tava todo mundo muito voltado. E, cara, hoje é um culto total a Deus. Vamos nos... É tanto que quando eu entrei, Matheus, quando eu entrei no palco, a primeira frase que eu falei, Senhor, seja comigo em tudo. Eu não sou nem digno de estar aqui. Mas eu quero que o Senhor me use da melhor forma possível. Eu não quero que nada venha do meu coração, nada venha da... Tudo. Não quero me espelhar em técnica, não quero me espelhar... É tanto, Matheus, que na hora do solo de Deus da minha vida, o Tales, ele empurra a minha cabeça e eu esqueço de apertar o distócio, cara. Eu tô tocando com drive o tempo, com overdrive, tipo, pouco ganho. E eu, como ele começou a empurrar a minha cabeça no vídeo, eu não consigo apertar mais o próximo pra dar um boost, pra dar um empurrão na hora do solo. Então ficou o solo com o Tube Scream ligado, que na época eu tava usando Fire. O Sweet Chili da Fire, o pedalzinho vermelhinho da Fire. Na época eu era patrocinado pela Fire. Então eu não conseguia, cara, apertar um boost pra empurrar mais o... E na hora isso tava te incomodando? Incomodando demais, porque eu precisava de mais ganho. E o cara aqui empurrando minha cabeça ao vivo e o cara, que loucura, bicho. E ficou, o solo ficou aquilo ali. Ficou aquilo ali, ficou tipo, mano, improviso de tudo, tanto de timbre como também de execução. Mas você ouvindo depois, você curtiu? Curti. Tanto que hoje, no meu canal do Instagram, tem uma pessoa que você já até trouxe pro teu podcast, que eu amo de paixão. O Pastor Arueira. Pastor Arueira. E de todos os vídeos de Deus da minha vida, que eu assisti de todo mundo, o Arueira, eu fiz questão de postar no meu Instagram. Porque ele tirou detalhe por detalhe. Ele tem um ouvido, o Pastor Arueira, ele tem um ouvido absoluto. Ele é brabo mesmo no ouvido. Então, cara, ele tirou tintim por tintim do solo. E aí eu falei, cara, esse aqui eu vou postar. Aí eu peguei, tirei o vídeo do canal dele, baixei e coloquei no meu Instagram. Tá lá até hoje, cara. E aí, quando a gente se encontra, a gente fala, mano, eu ganhei mil seguidores por causa do seu vídeo, cara, que eu fiz lá e você me postou, cara. Obrigado. Eu falei, não, cara, merecedor demais. Porque todo mundo tenta tirar o solo igual, mas ninguém conhece a história, que foi por conta do lance de tava o Tales empurrando a cabeça e a execução tava, e eu tentando apertar alguma coisa que não tava rolando ali e... Mas ele entendeu. E ele tirou o solo, cara. Nota por nota, colocou, eu faço, bicho, eu tenho que postar isso. E aí foi o cara que eu coloquei e fiz questão e todas as vezes que eu falo, eu falo, mano, quando a gente se encontra, eu falo, você foi o único que tirou o igual. Legal. Legal isso. Aureira é demais, cara. Foi um dos podcasts que eu mais me diverti com as histórias dele, cara. Mas, cara, vamos lá, vamos continuar falando do Tales, que eu acho que é uma parada interessante. E eu achei legal que você conseguiu fazer a cronologia certinha, né? Porque eu tenho umas perguntas aqui, mas eu já vi que a pergunta era do Tales mesmo. Então, vamos lá. E aí, cara, estourou show pra caramba. Muito. Já tinha casado? Sim, já tava casado. Já tava com o filho? Com o filho. E aí foi o problema, porque o meu filho tinha acabado de nascer, né? Por que problema? Não problema de meu filho ter nascido, mas problema de eu não acompanhar o crescimento, né? O lance do momento família ali com o meu filho, né, cara? E isso pesou muito, porque a gente tava fazendo de 25 a 28 shows por mês em quatro anos de sucesso. E eu tenho que te fazer uma pergunta, tá? Depois a gente volta. Você acha que isso foi um erro? Porque deu uma detonada, talvez? Ou você... Eu digo isso porque eu fiz um podcast com o Raimundos, com o Digão, e ele falou que uma coisa que arrebentou muito a banda do Raimundos foi ter feito muito show por muito tempo. E isso começou a criar algumas coisas no ambiente na banda, desgaste, uns de família. É, exatamente. É tanto que isso pesou de todos os lados, né, cara? Principalmente na família, pesou. Pesou porque o lance de você não acompanhar mais o conhecimento do teu filho que acabou de nascer. Na banda, todo mundo era casado, tinha filho também. Pô, tinha... Teve aniversário do meu filho que eu tava em Zurique, cara. Eu vendo a galera fazendo aniversário do meu filho na sala da minha casa, que minha esposa mandava os vídeos, tudo, e eu em Zurique, cara. Então, assim, e tem que ficar 15 dias na Europa por conta disso. Acho que você tava com a cabeça boa. Tava. De aproveitar a oportunidade. Tava, eu estava. Porém, não tava... Tava focado no lance do trabalho, do projeto do trabalho com o Tales, em crescer ali, mas tava esquecendo daqui. E aí foi quando pesou. Mas a tua esposa foi compreensiva também? Bastante. Também, pô, essa é uma oportunidade... Bastante. Sofreu muito, sofreu muito. Sofreu, é. Sofreu muito, porque até quando ela ia pra igreja. Muita gente achava que a gente já tava separado já. Porque você nunca mais vê com o esposo, cadê seu esposo? Fazia as perguntinhas, sabe o que sempre rola. Mas ela segurou a onda, segurou a onda e eu... O crescimento do meu filho hoje, que o Pablo, meu... É tanto que eu fiz um CD pra ele instrumental chamado O Escolhido, depois do Sonhador, eu fiz esse CD em homenagem ao meu filho. Ele tá na capa do CD comigo. Eu lembro isso aí. Eu fiz em homenagem a ele. O Pablo, pra mim, é um... Por que eu coloquei o Escolhido? É o Escolhido de Deus pra minha vida. Eu sempre pedi a Deus um filho e um homem. Então, ele... É esse exemplo pra mim, sabe? É um espelho. E hoje, a gente tem essa afinidade como pai e filho, sabe? A gente... Ele tem 17, 18 anos? Ele vai completar 17. A idade do meu filho, engraçado, né? Cara, e... É absurdo, assim. Às vezes puxa a minha orelha até na hora do jantar. Papai, posso orar? Porque eu esqueci de orar, ele ora. Pô, filho, claro. Então, assim, muita coisa eu vejo nele, vejo Deus nele, assim, sabe? Na postura. E eu devo isso à mãe. A mãe que... Esse período de quatro anos de muito trabalho foi ela que educou. Né? E isso é... Não tem preço. E... Nesses quatro anos, vocês também lançaram mais um álbum, né? Lançamos... É... Com o Tales, Dalia. Com o Tales, lançamos. Deixa eu lembrar o título. Dá pra fazer mais nada, né, cara? Nada. A gente lançou muita coisa. Não, não. Não dava pra fazer mais nada além do Tales. Não dava. Não dava. É tanto que eu tive que sair do Raiz Coral. Tive que sair da igreja. Da igreja internacional. Por conta do lance da... Ou eu abraçava uma coisa ou outra. E outra coisa que era legal, o Tales não admitia... Hoje a gente tem mais... É... Abertura. Mas na época o Tales não admitia sub. Ele não admitia. porque ele fazia questão de que sendo show de palco ou igreja o contratante tinha que ir contratar Tales com a banda. Com os quatro. E também era um projeto gostoso de tocar, né? Muito. Sempre foi, né? Porque ali você tava se divertindo pra caramba, né? Sempre foi. E outra coisa, predominante, né? O nosso instrumento guitarra era o da frente. Riff de início de música. Guitarra. Introdução. Guitarra. Solo. Solo. Guitarra. Então, guitarra era destaque aqui o tempo todo. O tempo todo. Nas músicas dele. É tanto que quando eu conheci o Tales, ele perguntou pro Fabinho. Cadê o menino? Ele tirou as músicas? Os riff bonitinhos de guitarra? Porque o Tales é guitarrista também, né? Aí o Fabinho falou, não, fica tranquilo. Ele tirou. O cara é bom. Fica tranquilo. E aí foi quando apareceu. Ele falou, cadê o menino? Eu tava lá no altar montando a guitarra. Ele olhou e fez... Aquele careca ali e tal. Ele falou, nossa, ele tem maior cara de pedreiro. Não tem cara de músico. Mas ficou uma piada assim. Aí o Fabinho olhou pra ele e fez... Ó, tu vai ver a mão dele. A mão de pedreiro dele é bronca. Aí ficou aquela... E o Fabinho me falou. E ficou, cara, assim... Era sempre de frente com ele. Os riff, as introduções, tudo era guitarra, guitarra, guitarra. Né? E muita coisa, cara, aconteceu ali de Benson. DVD espanhol, a gente gravou. DVD... Eu esqueci o título do CD que eu gravei com ele com... Com Taciso Buioca, de bateria. Que é o CD azul. Se você puder ver aí, mano... É, vermente. É a capa do CD azul. É o Depois do Ao Vivo. Depois do Ao Vivo. Teve um com a capa branca também, pô. Não? Tô confundindo aqui? Eu acho que o da capa branca é um disco que ele fez homenagem à esposa. E aí não foi a gente, não foi a banda. Ah, beleza. Não foi a banda, foi um amigo dele que produziu o Daniel Silveira, que é pianista, tecladista, produtor musical. Pode ser, pode ser. Teve uma também que depois... O ID, a gente gravou, o DVD ID. Gravamos um DVD, o FIC, que é da feira, de música cristã. Gravamos também pela Renascer. Tudo isso aí foram esses quatro anos. Quatro anos. Não, sejam cheios do Espírito Santo, o capa azul. Lembrei, sejam cheios do Espírito Santo.